a receitinha de hoje doce de banana sabe aquele doce de banana sem açúcar gente eu tinha um bastante banana madura aqui que amadureceu um cacho de banana e ela como está no calor elas vão amadurecendo muito rápido daí a solução foi fazer doce de banana então gente coloquei as bananas picadinhas e coloquei cravo e canela e agora vai começar a ferver e aí eu vou mexendo de vez em quando até desmanchar aqui essas bananas vou tampar deixar tampadinho aqui para ela soltar a água dela mesma ó gente depois de alguns minutos a panela ficou assim ficou assim cheia de caldinho a banana vai cozinhar aqui até a espadaçada deixei no fogo baixo e tampei a panela ó para ela cozinhar fica molinha e agora eu volto tampo de novo deixo no fogo baixo dela secar essa água lembrando aqui pessoal que a tampa você não pode deixar muito tempo fechado ali assim tem que deixar meio aberta porque ela sobe né ela sobe e derrama o caldo então tem que ficar atento nisso a minha começou a subir quase derramou-se junto da tampa então a dica é não deixe totalmente tampada senão vai derramar o caldo ó vou mexer novamente lembrando só que aqui não tem açúcar tá o açúcar é o sol da banana mesmo ó pessoal aqui já secou bastante a água já tá começando secar bem aquela água cera que juntou e a banana já tá desmanchando conforme ela for secando né aí ela vai ficando mais escura também que daí vai começar a começar também pegar no fundo fazer aquela aquela costas vinha né e já secou bastante tá no fogo baixo aqui gente vou deixar no fogo baixo para não queimar que eu quero que ela vai desmanchando por inteiro assim pessoal agora chegou a hora de dar o ponto aqui ó no doce já secou aquela água né que tá secando o fundo então aí aqui a pessoa escolhe a cor que ela quer deixar o doce tá tem que deixar apurar bastante para ele secar bem mesmo porque aqui ó porque aqui o açúcar vai ser o açúcar da própria banana né não vai ter doce aqui não vai ter açúcar a parte então aqui é hora de secar deixar no ponto desejado ó já tá bem seco eu vou deixar ela ficar mais escurinha e aí e aí e aí e aí e aí então pessoal então vou deixar nesse ponto aqui ó já tá agarrando tá criando prostinha ó vou ter que desligar agora vou deixar ele nesse ponto aqui ó agora não rende muito não porque não vai açúcar né então a tendência é só diminuir ó mas é assim ó tá grudando da panela é isso aqui é o nosso doce de banana agora vou deixar esfriar e colocar no potinho pessoal daquele tato de banana só rendeu esse potinho de banana que é um potinho pequeno ó olha como ficou gente nosso doce pedacinho de canela com cravo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.